Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado em Baralhando, 31 bolas numeradas de 01 a 31. Vem sorte, vem sorte, bola laranja, 29. Laranja número 29. Na sequência do dia de sorte tem time mania. Bola branca número 30, branca 30. O globo girando, você chamando a sorte, chegando bola amarela, 02. Amarela, 02. Foram sorteados três números, faltam quatro. Loterias Caixa, já pensou? Bola branca número 10, branca 10. Calma, você ainda tem chances. Bola vermelha, 01. Vermelha, 01. Já foram realizados os sorteios da Mega Sena, da Kina. Agora você conferindo o dia de sorte. Bola azul, 25. Azul número 25. O sétimo e último número do dia de sorte está na tela. Bola verde, 13. Verde número 13. Antes da confirmação das sete dezenas sorteadas, passaremos a segunda e última etapa do sorteio. Agora, o sorteio do mês da sorte. O globo número 4 foi ligado. Vamos lá? Bolas posicionadas, valendo! O globo carregado em Baralhando, 12 bolas numeradas de 01 a 12. Sorteio do mês da sorte. Vem sorte, vem sorte. Todos na expectativa. Qual é o seu mês da sorte? Está na tela. Bola amarela, número 12. Amarela, 12. O mês correspondente é dezembro. Dezembro é o mês da sorte. Agora, vamos conferir as dezenas sorteadas no concurso 911 do dia de sorte. As sete dezenas sorteadas foram 29, 30, 02, 10, 01, 25 e 13. A dezena do mês da sorte, 12. A dezena do mês da sorte, 12. Correspondente ao mês de dezembro. As auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Após a apuração, você vai poder saber de onde são as apostas premiadas ou se o prêmio está acumulado acessando loterias.caixa.gov.br.